Eu costumava não pensar na vida, sair pra beber, tentar me divertir Eu achava que isso nunca ia ter fim Mas as pessoas que eu costumava sair pra beber, sei que agora não vão mais sorrir pra mim Você faria o que eu fiz, sentindo bem com tudo errado Você faria o que eu fiz, tocando por qualquer trocado Você faria o que eu fiz, sentindo bem com tudo errado Você faria o que eu fiz, tocando por qualquer trocado Eu costumava andar no meio da noite, bebendo, brigando E amando todas as garotas dentro de um bar Arrumando confusão pelas cidades da nação Foi como e onde eu consegui a minha educação Você faria o que eu fiz, sentindo bem com tudo errado Você faria o que eu fiz, tocando por qualquer trocado Você faria o que eu fiz, sentindo bem com tudo errado Você faria o que eu fiz, tocando por qualquer trocado Você faria o que eu fiz, sentindo bem com tudo errado Você faria o que eu fiz, tocando por qualquer trocado Você faria o que eu fiz, sentindo bem com tudo errado Você faria o que eu fiz tocando por qualquer trocado Tocando por qualquer trocado